Já faz muito tempo que o time do Goiás esperava esse momento. Enfrentar o Remo, depois de 22 anos, poderia ser a chance de dar o troco dos 3 a 1 do último confronto pela segundona. Começo de jogo com o Goiás, mandando no meio campo. Mas o Remo logo encontra espaço para tentar de longe. O troco vem em seguida, numa jogada de Aleph Manga, que também tenta abrir o placar. O Remo aproveita mais as laterais. Ganha escanteio e, na cobrança, chega assustando. Com mais posse de bola, o Goiás chega mais perto do gol, porém se enrola todo dentro da área. Ao contrário do Remo, que continua pressionando, dando trabalho para a defesa com o Eric Flores. Iago evita o gol no susto. No fim do primeiro tempo, o Goiás tenta dar o troco nessa jogada de Nicolas. E com Elvis, que arrisca com o bico da chuteira. O jogo recomeça com muita correria dos dois lados. Com mais posse de bola, o Goiás vai para cima. A defesa tenta atirar e a bola sobra para Nicolas, quase marcar. Vinícius, bem colocado, segura firme. Mas o gol sai de uma jogada rápida. De Aleph Manga para Nicolas, que toca entre dois marcadores. Ajeita e chuta forte para balançar as redes. 1 a 0. O gol deixa o time goiano mais ousado. Agora é hora de retribuir de Nicolas para Aleph Manga, que chuta cruzado. Vinícius consegue a defesa. Na sequência do escanteio, o zagueiro David Duarte aparece, assustando nesta cabeçada. Mas o Goiás erra feio na marcação e força Tadeu fazer esse pênalti. Renan bate e empata. 1 a 1. O resultado não é bom para o time esmeraldino, que busca ampliar com Aleph Manga. Ele recebe o passe na velocidade, mas para em Vinícius. E já nos acréscimos, Dadá Belmonte ainda vai expulso por reclamação. E o jogo terminou mesmo em 1 a 1. E o Goiás, engasgado com o Remo. O Goiás, que até poderia assumir momentaneamente a liderança da competição, com o empate, deixou a zona de conforto e caiu para a sexta colocação na tabela. Situação complicada para o próximo jogo, que acontece aqui mesmo na Serrinha, na sexta-feira. O time esmeraldino tem uma briga direta por pontos contra o Guarani, que também briga para permanecer no G4 da segundona. Ih, rapaz, sexta-feira é o Guarani do companheiro Caruso. Rapaz, o povo jogou água demais dessa vez lá na Serrinha, não jogou não? E charcado o gramado lá, rapaz, tudo molhado. É praxe, né? Todo mundo está fazendo isso, jogando água nos gramados, no intervalo, antes do jogo. Se quer para a bola... Pera aí, Antônio, pera aí um pouquinho. Se quer para a bola correr mais, Dudu. Se quer para a bola correr, para não ficar presa e tal. Não sei se está dando muito certo não, viu? Só sei... Deixa eu escutar o que o Marcelo Cabo falou depois do jogo de ontem. Que é o seguinte também, né, Marcelo Cabo? Você está ganhando da turma que está lá em cima, mas está deixando de vencer essa turma que está lá embaixo, hein? A gente precisa ser mais contundente contra as equipes que estão abaixo da tabela. O Goiás ganhou das equipes que estão perto do G4, brigando pelo G4, dentro do G4. Mas a gente não pode continuar desperdiçando os pontos que a gente desperdiçou ao longo da competição. Principalmente em casa. Então fica esse empate, um gosto amargo pela gente estar na frente do placar. A gente tinha o jogo controlado. A gente estava muito mais perto de fazer o 2x0 do que tomar um empate. E tomamos um gol de uma desatenção numa bola longa. Acabou o empate. Obrigado. Obrigado.